Em Mangueira, quando morre, um poeta, todos choram. Vivo tranquilo em Mangueira porque sei que alguém há de chorar quando eu morrer em Mangueira. Quando morre, um poeta, todos choram. Vivo tranquilo em Mangueira porque sei que alguém há de chorar quando eu morrer, mas o pranto em Mangueira é tão diferente. É um pranto sem tenso que alegra a gente. Hei de ter um alguém pra chorar por mim. Através de um pandeiro e de um tamborim. Em Mangueira, quando morre, um poeta, todos choram. Vivo tranquilo em Mangueira porque sei que alguém há de chorar quando eu morrer.